A obra e a responsabilidade da igreja diante de Deus O livro de Efésios nos revela a igreja que Deus propôs na eternidade. O capítulo 5 diz como a igreja será gloriosa, sem mácula ou ruga ou qualquer outra coisa, mas santa e sem defeito. Então o capítulo 6 fala a obra prática da igreja, a luta espiritual. Quando lemos Efésios 6, 10 a 12, percebemos que a obra e a responsabilidade da igreja é a luta espiritual, na qual os inimigos não são carne e sangue, mas seres espirituais que habitam no ar. Leiamos os versículos 3 e 14, portanto, tomai toda a amadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui nos é dito que devemos permanecer, e não atacar. A luta espiritual é defensiva, e não ofensiva, pois o Senhor Jesus já lutou e obteve a vitória. A obra da igreja na terra é simplesmente manter a vitória do Senhor. O Senhor já venceu a batalha, e a igreja está aqui para manter sua vitória. A obra da igreja não é vencer o diabo, mas resistir ao que já foi vencido pelo Senhor. Sua obra não é amarrar o homem forte, o homem forte já foi amarrado. Sua obra é não deixá-lo soltar-se. Não é necessário atacar, simplesmente vigiar é suficiente. O ponto inicial da luta espiritual é posicionar-se sobre a vitória de Cristo, é ver que Cristo já venceu. Não é lidar com Satanás, mas confiar no Senhor. Não é esperar que alcançaremos a vitória, pois a vitória já foi alcançada. O diabo nada pode fazer. A obra e a responsabilidade da igreja é a luta espiritual. É questão de conflito entre a autoridade de Deus e o poder de Satanás. Vejamos agora a relação entre a igreja e o reino de Deus. Alguns pensam que o reino de Deus simplesmente refere-se à questão de galardão. Essa é uma avaliação muito baixa do reino de Deus. O Senhor Jesus uma vez nos explicou o que é o reino de Deus. Ele disse, se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós, Mateus 12 horas e 28 minutos. Que é o reino de Deus? É a derrota do poder de Satanás pelo poder de Deus. Quando o diabo é incapaz de permanecer num lugar, esse é o lugar onde o reino de Deus chegou. De onde quer que o diabo seja expulso, lá está o reino de Deus. Apocalipse 12 9 a 10 diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra. E, com ele, os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando, agora, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Devemos prestar atenção à palavra, pois, no versículo 10. O reino de Deus pode vir, pois, Satanás foi expulso. Satanás perdeu a posição e não mais podia permanecer lá. Ao mesmo tempo, ouvi grande voz no céu dizendo, agora veio a salvação, o poder, e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Sempre que Satanás abandona um lugar, é porque o reino de Deus está lá. Onde quer que esteja o reino de Deus, ali Satanás não pode estar. Isso nos mostra claramente que, nas Escrituras, o significado primeiro e essencial do reino de Deus diz respeito a lidar com Satanás. Quando os fariseus perguntaram quando viria o reino de Deus, o Senhor Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo observável. Nem dirão, eno aqui. Ou, eno ali. Porque eis que o reino de Deus está no meio de vós, Lucas 17, 20 a 21. O que o Senhor quis dizer quando disse que, o reino de Deus está no meio de vós? Ele quis dizer, eu estou aqui. É claro, todos sabemos que o reino de Deus não podia estar dentro dos fariseus. Naquele dia, o reino de Deus estava no meio deles porque o Senhor Jesus estava entre eles. Quando ele estava lá, Satanás não podia estar. O Senhor Jesus disse, vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, João 14, 30. Sempre onde o Senhor está, Satanás deve sair. Em Lucas 4, havia um homem possuído por demônio. Como o demônio reagiu quando viu o Senhor? Antes que o Senhor dissesse algo para expulsá-lo, o demônio gritou, ah! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos. Versículo 34. Onde o Senhor está, não pode haver demônios. A própria presença dele representa o reino de Deus, e ele é o reino de Deus. Onde ele está, o reino de Deus também está. Que tem isso a ver conosco? Apocalipse 1 5 a 6 diz, aquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Observem a palavra reino, no versículo 6. Ela nos mostra que não somente onde o Senhor Jesus está, aí está o reino de Deus, mas onde a igreja está, aí também está o reino de Deus. Não apenas o próprio Senhor Jesus representa o reino de Deus, mas a igreja também o representa. O importante aqui não é a recompensa futura ou posição no reino, se é grande ou pequena, elevada ou baixa. A questão vital é que Deus quer que a igreja represente seu reino. A obra da igreja na terra é introduzir o reino de Deus e toda essa obra é governada pelo princípio do reino de Deus. Salvar almas está sob esse princípio, e também está o expulsar demônios assim como todas as outras obras. Tudo deveria estar debaixo do princípio do reino de Deus. Por que devemos ganhar almas? Por causa do reino de Deus, não só porque o homem precisa da salvação. Devemos permanecer na posição do reino de Deus sempre que trabalhamos, e recorremos ao reino de Deus para lidar com o poder de Satanás. O Senhor quer que oremos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a vinda do reino de Deus fosse automática, o Senhor nunca nos ensinaria a orar desse modo. Mas desde que o Senhor nos pede que oremos dessa forma, Ele simplesmente nos mostra que essa é a obra da igreja. Sim, ela deve pregar o evangelho, mas muito mais, deve orar para introduzir o reino de Deus. Pensam que quer oremos ou não, o reino de Deus virá automaticamente. Mas se conhecermos a Deus, jamais diremos isso. O princípio da obra de Deus é esperar que seu povo se mova, então Ele se moverá. Deus disse a Abraão que o povo de Israel sairia da nação que o afligia. Mas isso só foi cumprido 430 anos mais tarde. Foi quando os israelitas clamaram a Deus e Ele lhes ouviu o clamor e veio para livrá-los. Nunca presuma que se clamarmos ou não, as coisas acontecerão por si só. Deus precisa que o homem coopere com Ele em sua obra. Quando o povo de Deus se move, Ele também se move. Foi quando o povo de Deus viu que deveria deixar o Egito, embora nem todos os israelitas percebessem isso, alguns o percebiam, que eles clamaram a Deus e Ele se moveu para libertá-los. Mesmo o nascimento do Senhor Jesus foi o resultado da cooperação de alguns do povo de Deus com Ele. Em Jerusalém havia os que continuamente esperavam pela consolação de Israel. Eis porque o Senhor nasceu. Embora o propósito de Deus seja introduzir seu reino, sua parte apenas não é suficiente. Ele precisa que a igreja trabalhe com Ele. Pela oração, a igreja deve liberar o poder do reino de Deus sobre a terra. Assim, quando o Senhor voltar, o reino do mundo tornar-se-á o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11 e 15 Visto que a obra da igreja é representar Deus e não dar qualquer base a Satanás, que tipo de vida devemos ter para cumprir essa tarefa? Todos os nossos pecados e injustiça devem ser eliminados, nossa consagração a Deus deve ser completa, nossa vida da alma deve morrer e nosso homem natural deve ser abandonado. A habilidade da carne é absolutamente inútil à luta espiritual, eu não posso resistir a Satanás. Eu devo ir embora. Sempre que eu sair, o Senhor Jesus entrará. Sempre que eu entro, há falha. Sempre que o Senhor entra, há vitória. Satanás reconheceu apenas uma pessoa, o Senhor Jesus. Não podemos resistir a Satanás. Os seus dados inflamados podem penetrar em nossa carne, mas, louvado seja Deus, podemos revestir-nos de Cristo, que ganhou a vitória. Cremos que o Senhor vai voltar. Mas não pense que por se sentar e esperar passivamente Ele virá automaticamente. Não, há uma obra que a igreja deve fazer. Como o corpo de Cristo, devemos aprender a trabalhar com Deus. Nunca pense que é suficiente apenas ser salvo. Não é, devemos estar interessados na necessidade de Deus. Há duas consequências da queda do homem, uma é o problema da responsabilidade moral do homem e a outra é a autoridade usupadora de Satanás sobre a terra. Por um lado, o homem sofreu perda, mas, por outro, Deus também sofreu perda. A redenção resolve o problema da responsabilidade moral e da perda do homem, mas a perda que Deus sofreu não foi resolvida. A perda de Deus não pode ser restaurada pela redenção, mas somente pelo reino. A responsabilidade moral do homem foi resolvida pela cruz, mas o problema da autoridade de Satanás deve ser resolvido pelo reino. O propósito direto da redenção é para o homem e o propósito direto do reino é lidar com Satanás. A redenção recuperou o que o homem tinha perdido, o reino destruirá o que Satanás obteve. Ao homem foi dada originalmente a responsabilidade de derrotar a autoridade de Satanás, em vez disso ele caiu, deixando a autoridade para Satanás e ele próprio tornou-se sujeito a ela. Satanás se tornou valente e o homem tornou-se seus bens, Mateus 12 e 29. Essa situação exige o reino para lidar com ela. Se não houver o reino, então a obra de Satanás não poderá ser destruída, pelo fato de o homem ter caído. O novo céu e a nova terra não surgiram logo após a redenção ser cumprida porque o problema de Satanás ainda não for eliminado. Antes de o novo céu e a nova terra virem, deve primeiro haver o reino. Apocalipse 11 e 15 diz, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Uma vez que o reino venha, a eternidade será introduzida. O reino é unido à eternidade. Podemos dizer que o reino, é a introdução para o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21 e 22 nos mostram que o novo céu e a nova terra aparecem depois do reino. Isaías 65 até descreve o reino como o novo céu e a nova terra. Isso significa que Isaías viu o reino como a introdução do novo céu e da nova terra. Assim, quando o reino vier, o novo céu e a nova terra também começarão. Que Deus nos abra os olhos para que não nos consideremos o centro. Por que razão fomos salvos? Foi apenas para que não fossemos para o inferno? Não. Isso não é o centro. Por que foi então que Cristo nos quis salvar? Podemos responder a essa pergunta sob dois pontos de vista. Do ponto de vista do homem, vemos isso de maneira, do ponto de vista de Deus, de outra. Quando se enxerga a mesma coisa sob dois ângulos, ela é vista numa luz diferente. Não devemos considerar essa questão somente do ponto de vista do homem. Devemos vê-la sob o ponto de vista de Deus. De fato, a restauração da perda do homem é para a restauração da perda de Deus. A perda de Deus deve ser restaurada por meio do reino. Hoje Deus nos leva a participar da vitória do Senhor Jesus. Onde quer que a vitória do Senhor seja manifestada, daí Satanás deve partir. Devemos simplesmente permanecer inabaláveis, pois o Senhor Jesus já conquistou a vitória. Em sua obra redentora, ele destruiu toda a base legal do diabo. Toda a lei de Satanás foi exterminada por meio da redenção. A redenção foi a sentença pela qual Satanás foi privado de sua posição legal. Agora a responsabilidade de executar essa sentença está sobre a igreja. No dia em que Deus vir que a igreja cumpriu suficientemente essa tarefa, o reino virá e o novo céu e a nova terra o seguirão. O novo céu e a nova terra no livro de Isaías conduzirão ao novo céu e a nova terra em Apocalipse. Hoje estamos no meio do caminho entre a redenção e o reino. Quando olhamos para trás, vemos a redenção, quando olhamos para frente, vemos o reino. Nossa responsabilidade é dupla, por um lado, devemos tirar as pessoas do mundo para ser salvas, por outro, devemos permanecer firmes pelo reino. Ó, que tenhamos essa visão para ver a responsabilidade confiada pelo Senhor à igreja. Vamos rever o que é o reino de Deus, é a região onde Deus exerce sua autoridade. Devemos ter tal reino entre nós. Enquanto permitimos que Deus exerça sua autoridade nos céus, devemos também permitir-lhe que a exerça sobre nós. Deus deve ter sua autoridade, poder e glória aqui entre nós. Não somente devemos buscar viver diante de Deus conforme Efésios 5, mas também a responsabilidade revelada a nós em Efésios 6. Então não seremos apenas uma igreja gloriosa, santa e sem defeito, mas também os que cooperaram com Deus para introduzir seu reino e levaram Satanás a sofrer perda na terra. Extraído do livro A Igreja Gloriosa Vatmanei Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor! Inscreva-se no canal, desfantado é bom! Inscreva-se no canal, desfantado é um ato. Inscreva-se no canal, desfantado é um ato. Obrigado.